As pessoas têm que ser punidas, os mandantes têm que ser punidos, os que estão dando dinheiro têm que ser punidos, porque o Brasil é muito maior do que aquilo que eles mostraram é que eles não representam o Brasil, nós representam o Brasil. É um esforço absolutamente organizado. É o resultado de uma longa campanha de desinformação e desinformação que está acontecendo através das mídias sociais, acreditando os apoiadores do presidente Bolsonaro, que não estavam felizes com os resultados da eleição. Não era um sistema confiável, porque ele é inauditável. É impossível fazer uma auditoria em eleições aqui no Brasil. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. O Brasil tem visto, durante os últimos meses, desde a temporada de campanha no Brasil, a plantação de dúvidas e perguntas sobre a legitimidade do processo eleitoral no Brasil, o sistema democrático e 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 o sistema democrático. E o governo do estado federal, onde o Brasil é, e as organizações de law enforcement ou o sistema democrático e o sistema democrático, que poderiam ter parado o invasão da Three Powers Square. Então, eles escolheram a dar uma olhada para esses eventos. Tchau, tchau.